E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer É Júnior Fernandes, falando de amor! Vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café desfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Vou me dar um tempo Vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as minhas confusões Vou recitar as minhas confusões E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Que sorte a nossa Que sorte a nossa Que sorte a nossa A CIDADE NO BRASIL